Eu não acredito que você me chamou aqui de novo pra dizer que confia nele. Não é isso. Eu só quero que você entenda que a sua desconfiança pode ser exagerada. Realmente, ele e a minha irmã podem ter se reemportado, sim. E daí? Isso não prova que ele é o pai da Poliana. Mas os testes provam, Marcelo. Pai, eu só quero que você entenda o meu lado. Difícil. Você simplesmente, de uma hora pra outra, esquece tudo que esse cara fez. O inferno que ele fez da sua vida. Ele tirou sua casa.